E hoje foi dia dela, minha gente. A porta ambulante ouviu aquelas três batidinhas da Polícia Federal. Toque, toque, toque. Quem é? Responde Carla Zambelli. É a Polícia Federal, que visitou logo pela manhã a mulher responsável por uma série de crimes. Tem metade do Código Penal envolvido aí, minha gente. Mas hoje, especificamente, a Polícia visitou Carla Zambelli por conta da ação de ser a mandante da invasão do Conselho Nacional de Justiça, da criação de um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes e até da possível tentativa de invasão às urnas eletrônicas. Isso através de Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato. Delgatti foi pago pelo gabinete de Carla Zambelli. Gente, não tem como fugir desse negócio. Não tem. Quanto mais se corre desse negócio, é igual cachorro correndo atrás do rabo. Carla Zambelli está envolvida até as tampas com isso. O dinheiro saiu das contas de assessores de Carla Zambelli para Delgatti. E certamente não foi caridade. Ou vocês acham que a assessoria faria uma grande caridade colocando mais de 13 mil reais na conta do hacker? O hacker fez os serviços. Disse que foi sim através de Carla Zambelli. E tinha até encontro no escurinho do cinema. Carla Zambelli se encontrava sempre à noite ou de madrugada com Walter Delgatti. E uma das vezes foi na rodovia dos Bandeirantes, bem escondidinha, para que ninguém visse a relação entre os dois. Mas o próprio Delgatti disse que até hotel ela pagou para ele. Foi no B-hotel, não foi, Carla? Lá em Brasília? E aí você encontrou com ele? Não foi? Fala a verdade. Eu sei. Eu sei disso. E a Polícia Federal também deve saber. O relatório contra ela, gente, é extenso. E os crimes são gravíssimos. Atentado contra a democracia, invasão do sistema do CNJ, falsificação de documento. E tem mais. Você se lembre que existe aí ainda aquele caso que pode ser considerado até tentativa de homicídio quando Carla Zambelli saiu em punho com uma arma, ameaçando uma pessoa no bairro Jardins, aqui em São Paulo. A situação não está nada fácil para a deputada. E aí, gente, eu já disse para vocês que o privilégio intelectual de Carla Zambelli é nenhum. É abaixo de zero. Mas é óbvio que tudo isso foi feito para, de alguma forma, favorecer Jair Bolsonaro. Atacar o Supremo é modus operandi de Jair Bolsonaro. E, por mais estúpida que Carla seja, ela não faria algo assim sem que estivesse combinada com o capitão. Eu vou explicar por quê. O hacker foi recebido pelo próprio Jair Bolsonaro enquanto presidente da República. Presta atenção comigo. Vamos pensar um negócio aqui. Cheve um hacker lá no Palácio do Planalto. Aí ele bate lá na porta e diz o seguinte. Ô, quero aí falar com o presidente. Faz favor. Eu sou um hacker aqui. Você abre a porta aí que eu vou falar com o presidente da República. É óbvio que Carla Zambelli levou o hacker até Jair Bolsonaro, que fez um questionamento. Um questionamento grave. Perguntou se o hacker conseguiria invadir as urnas eletrônicas. E o hacker disse, olha, eu teria que ter acesso ao código-fonte, teria que estar dentro do TSE. É, e um blá-blá-blá todo, né, pra tentar justificar a possibilidade da invasão das urnas eletrônicas. É por isso que eu digo que não tem como livrar Jair Bolsonaro dessa história. Carla vai pagar. E já devia estar presa há bastante tempo, mas é questão, é questão de poucos meses, pra Carla amargar o xadrez por todos os crimes que cometeu. Não tem como fugir dessa história do hacker e não tem como fugir da história da invasão no CNJ. É algo gravíssimo, que poucas vezes, ou talvez nunca, nós tenhamos visto na democracia brasileira. Eu não me lembro de um passado recente em que aconteceu algo semelhante na democracia brasileira. Era a contratação de um hacker para invadir um sistema para falsificar um documento de prisão contra o ministro. Mas no meio de tudo isso, tem quem defenda Carla Zambelli. O boy, Valdemar da Costa Neto, saiu em defesa de Carla Zambelli e disse que ela é tudo de bom. Uma pessoa correta, reta e que tudo é bobagem o que tá acontecendo. Bom, Jair Bolsonaro subiu nas tamancas e rodou a baiana, porque não queria que o PL se envolvesse nessa situação. Ele não fala com a moça desde janeiro, porque inclusive atribui a ela parte da culpa por sua derrota na eleição. O fato, minha gente, é que o círculo está se fechando e dentro desta roda da bandidagem, Carla Zambelli é pivô, é peça central. Questão de tempo para a cadeia.